Tem pessoas de bem tentando fazer coisas aqui na nossa cidade, existem pessoas que estão tentando deixar a cidade um pouquinho melhor. Olha o que aconteceu no município de Tijucas e que foi destaque até mesmo no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, onde houve uma mediação histórica no município de Tijucas. Isso aconteceu há algumas semanas, há quase um mês, e essa mediação histórica envolvendo o lar de idosos, que merece muita atenção, ela foi destaque no cenário estadual através do Poder Judiciário. Nós temos um vídeo aí que mostra uma reportagem completa vindo direto da TV Justiça. Acompanhe. Em funcionamento há 21 anos no município de Tijucas, o lar Santa Maria da Paz, que hoje abriga 54 idosos entre homens e mulheres, passou por sérias dificuldades financeiras e até ameaçou fechar as portas. Aqui no lar sempre, todo mês acontece um milagre, porque nós conseguimos fechar a conta, mas para fechar é um suador danado, corre atrás de um, pede para outro, faz eventos que estavam projetados para investimento, tu é obrigado a usar para folha de pagamento e manutenção, então tu não consegue atingir aquilo que tu planejou em termos de ampliação, que é ampliar o lar até o final de 2018, para estar atendendo 100 idosos. Nossa capacidade hoje é 63, então tem uma demanda muito grande. Nossa fila hoje está a mais de 45 idosos. Sensibilizada com essa situação, a juíza Joana Ribeiro, diretora do foro da comarca de Tijucas, juntamente com uma equipe que envolveu a participação de servidores do Poder Judiciário e da Casa da Cidadania do município, organizou uma mediação histórica entre os familiares dos idosos e os dirigentes da entidade. O trabalho hoje do Judiciário é a pacificação no sentido de evitar a decisão de conflito, sim, aproximar as pessoas. Então a ideia foi, vamos trazer os familiares, aproximar dos idosos e ver se eles podem ajudar. Porque se a gente tiver ajuda das famílias com valor a mais para sustentar o idoso lá, o asilo não vai sustentar. A gente estava observando que o asilo não ia mais sobreviver, essa é a realidade. Então a minha posição como magistrada foi criar essa estratégia, usar a Casa da Cidadania, instruir as mediadoras de como a gente poderia proceder. No primeiro momento eu falei sobre a afetividade, o direito de visita, o amor com o idoso. E em seguida foi falado na parte financeira, porque o lar precisa de ajuda. Então, depois que eu expus para eles tudo o que aconteceu e as necessidades, foi feita a sessão individual, em forma de mediação. Então cada parente de idoso foi conversado inseparadamente, feita uma mini audiência, onde foi feita a proposta, como eles poderiam colaborar financeiramente, além daqueles 70% do salário mínimo que eles pagam aqui no lar para cada idoso. No final, de todos os envolvidos, foi 100% de acordo, mas foi 100% de voluntariado, né, voluntariamente eles colaboraram com isso e com muito amor. E além disso também melhorou o direito de visita. Então, foi com sucesso. Tudo que é feito para o lar, que é para os idosos, é de grande valia. E a Casa da Cidadania, já tem pelo nome Cidadania, preza por isto. Foi muito importante, porque além de conhecer mais a vida dos idosos e seus familiares, resgatou um pouco mais esta parte das visitas, que é importante. E foi assim, unindo forças, que o judiciário e a comunidade conseguiram alcançar acordos. E o mais importante, conseguiram a satisfação das partes, usando a mediação como um eficaz instrumento para a pacificação social. Eu achei muito bom, porque trouxe mais o pessoal dos internos, né, que estão aqui. O pessoal que veio, eu acho que vai ter uma ajuda grande para os idosos. Eu achei muito importante, porque dá uma melhorada no convívio com os internos e a situação financeira da casa, que precisa de um auxílio, assim, urgente. Então, acho que dá uma mexida e faz todo mundo ajudar de alguma forma. É um lugar muito agradável e a gente faz pouco tempo que a minha mãe está aqui, mas a gente está convivendo com ele. E o que a gente está presenciando, assim, é que o lar está passando por dificuldades financeiras e a gente está aqui para dar total apoio. Tudo que for preciso para a gente poder ajudar, a gente está a fim de colaborar. E o financeiro, novamente, é para nós todos se unirem e dar um bom apoio, né. Porque a casa realmente está precisando. Vamos se unirem todos para que ela não feche, né, porque muita gente depende desse lar. O lar é importante não apenas para mim e para a pessoa que eu abracei, mas eu creio que para toda a sociedade. Eu estive aqui na mediação e entendo que a sociedade deve se envolver, sim. O lar não pode fechar. Isso aqui realmente é um referencial dentro de Tijucas. É importante que toda a sociedade abrace e se envolva em produtos. Em funcionamento. Olha, muito importante essa situação porque, a partir de agora, começou a envolver as famílias que, de certa forma, deixavam os idosos no lar e tinham bem pouco contato. Agora, diante dessa mediação, os familiares passam a ter mais contato e também a ajudar financeiramente para que o lar possa permanecer executando um bom trabalho aqui no município de Tijucas. Parabéns a todos.